Volta novamente Com o Havaí Tenta mandar na área Segurou, pegou a bola Defendeu o Cleiton no rebote Gol Tonhão Tonhão Vem mais uma vez Equipe do Havaí Chegando a bola batida Não deu tempo Nem de respirar Vitor Hugo Pelo lado direito O Rubens vai cruzar Achou o jogador Felipe Felice É o nome dele Júlio César Para a cobrança Olha o gol do Galinho Gol É do Júlio César Para o companheiro Quem sabe um cruzamento Na grande área Volta com Matheus Lima Matheus Lima Vai buscar o cruzamento Mandou para a área Olha quem aparece Olha o gol do Galo Gol Olha o Atlético em busca do quarto Gol Gol A confiança Olha a defesa Do Galvez Errou Olha o gol 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 Direita Desce o Botafogo Bola lançada na área Pode fazer a equipe do Botafogo Veio para o chute Gol 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 O Sulivan Uma belíssima enfiada aí Para o nosso amigo Que fez o gol E ele na cara do gol Centroavante Camisa 9 Tem que fazer né Tem uma instabilidade Aqui na questão da internet Lembrando que Às vezes as nuvens passam E fica complicada né A questão da internet Às vezes dá uma travada realmente Então a gente pede desculpa aí O nosso espectador Floresta na bola ali Para abrir o placar Bateu Carimbo 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 Levantamento na muvuca Sobrou Vai marcar Carimbo 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 Levantamento do Iguinho No meio Lazaro na bola Partiu da perna direita Carimbo 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 Gol Lazaro Lazaro A pancada Na gaveta Forte Pois é Olha o passe aí no meio A chegada Vitinho Gol Gol Se manda o Inter em busca do segundo cruzamento Desvio de cabeça Gol Não consigo ver Olha aí Ajude de longe Gol Na direita Vinicius Leva ao fundo Cruzamento Passa no meio Pelo Matheus Cleberson rolou pro chute Gol Olha a jogada individual do Vinicius Cruzou Estevão Fechou por lá O chute de longe Gol Colasso Gol E pela direita com o Marino Marino Encara a marcação Pode pintar o cruzamento E Vitor tá pedindo bola na entrada Da área Mas chega batendo Gol E dúvida o Marino E quando a bola passou Sobrou pra ele Tá mais pro Gabriel Nada Iago Santos E o golaço Gol Pegou E mandou no ângulo Sem chances Partiu ele o Marino Encara a marcação Puxou pro meio Ele a bola O goleiro E o gol Ele a bola O goleiro E o gol E o gol Gol Laço Engatou uma primeira Uma segunda Acabou tocando Apartiu o Kevin É boa a bola Sai o goleiro Ficou sem ângulo Pra trás E o gol Do Palmeiras Gol Ele Veio ali Pra cima Dá O número 5 O Mike Henrique Inversão de jogada Vai tentar salvar O Ângelo Salvou Cruzamento Veio forte Lucimari cortou Sobra Natan Luizão Batida Defesa Do goleiro Sobra Gol O jogador Rodrigo Tenta chutar Vai chegar O Vasco Gol Gol E venceram Chegaram a vencer Olha o Vascão Vai chegando Cortou pra direita Gol 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 Fica de olho lá na área Subiu de cabeça E o gol 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 A área Subiu de cabeça E o gol Finha caprichou Cadê seu Matou Gol Vol Sei F AND stero E o gol E o gol Be pegue loud E o gol